Música Profeta! Deus quer te levantar como profeta, mas não é pra massagear a lepra de ninguém É pra ser profeta e dizer pro irmão, irmão eu te amo, mas tá errado Música Tenhamos a dificuldade, se arrependa, levante a mão pra Deus e peça ao Senhor, eu arrumei Mas tem misericórdia, meu Pai, eu pequei, me abençoa Música Que conta até quando o Senhor tá no teu quarto e faz os teus planos O Deus desse homem, fala pra ele Música Negócio seu, Deus vai te abençoar, tá? Através da sua vida, muitas pessoas virão Receba a cura, meu irmão, diga, em nome de Jesus Amém Agora! Música Glória seja dada a Deus e Pai pela sua vida Por mais essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos através desse programa Esse programa é feito no coração de Deus, pra o seu coração Você agora vai ouvir uma palavra abençoadíssima Que com certeza vai falar ao seu coração Porque Deus tem interesse em falar ao seu coração Fique conosco, assista a este culto E com certeza Deus tem bênção pra sua vida E logo após, a gente volta pra orarmos juntos Deus abençoe e que Deus fale ao seu coração Música 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 Rei dos seis Te exaltamos Rei dos seis Te adoramos Te adoramos Música Rei dos seis Te exaltamos Te exaltamos Rei dos seis Te exaltamos Te adoramos Te adoramos Vem e toma teu lugar aqui 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 Rei dos eis Te exaltemos Rei dos eis Te adoremos Rei dos eis Te exaltemos Rei dos eis Rei dos eis Te adoramos Vem e toma teu lugar aqui Vem e toma teu lugar aqui Vem, vem Vem e toma teu lugar aqui Vem e toma teu lugar aqui Vem e toma teu lugar 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 Difícil, irmão. Várias vezes na presença dele eu esperneei. Eu gritei. Até que ele me fez entender o que é andar no amor dele. E hoje, a essência da minha vida, a força da minha vida, é o amor de Deus. Eu vivo no amor dele. Eu vivo para ele, para a glória dele. Eu ando no amor dele. O amor de Deus, para mim, hoje é tudo. Eu estou falando exatamente o que eu vivo. Meu coração arde por ele. Arde de amor. Irmãos, todo cristão precisa aprender a andar no amor de Deus. No amor de Deus, não há vítimas e nem culpados. No amor de Deus, só há filhos amados. Você deixa de ser vítima e deixa de culpar os outros. Você se torna o filho amado. O alvo da minha vida era encontrar culpados. Hoje, o alvo da minha vida é andar com ele. Andar com ele para tocar pessoas. Andar com ele em justiça. Em verdade. Não mais em pecado. Não mais em mentira. Mas agora, em verdade, no amor. E só é possível andar em verdade, se for no amor. Você pode vir à igreja todos os dias. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Você pode fazer teologia. Mas se não andar no amor, você vai continuar andando no pecado. Mas quando você entra na renúncia do amor a de Deus. Eu sei. Olha para mim. Para mim, é loucura. Uma pessoa ficar um mês sem pecar. Dois meses sem pecar. Três meses sem pecar. Aí depois que Deus me fez entender o amor dele. Eu entendi. O amor nunca falha. Quando você entra no amor de Deus. E vive no amor. Sem o amor. Sem a paixão. Quando o seu coração não é incendiado pelo Senhor. Você peca todo dia. E fica em altos e baixos. Tendo o vidro espiritual alto e baixo. Um dia você está bem. Um mês está mal. Um mês está bem. Um mês está mal. Aí passa o período cheio do Espírito. Aí fica mal. Porque você não entrou no amor. Isso acabou na minha vida. Não tem mais essa coisa de mal e bem. Mal e bem. Porque eu descobri o meu lugar. O amor. Sabe por quê? O amor nunca falha. Já viu quando a pessoa se apaixona por outra? Por homem, por uma mulher? Pode ser o mais bonito. Mas ele não quer. Só quer saber daquela pessoa. E a pessoa acorda pensando nela. Acorda pensando nele. Quantos já viveram isso? Se apaixonaram aí pela sua esposa? Já viu? Você não vive assim? E você só quer saber da pessoa? Você acorda. Você come pensando na pessoa. Você dorme e sonha com a pessoa. Você acorda de manhã. O primeiro pensamento que vem é a pessoa. Quantos já provaram isso? Com Deus é a mesma coisa. Você acorda pensando nele. Você anda pensando nele. Você almoça pensando nele. Quando almoça. Porque hoje eu não almocei. E você dorme pensando nele. E você vive pensando nele. E você anda com ele. E você sente o amor dele. E você é amado por ele. E ama ele. Porque você encontra o seu lugar de filho. Olhe para mim. Aproveitar que a minha esposa não está aqui. Quantas vezes eu exigi da minha esposa o que ela nunca podia me dar. Eu coloquei um peso muito alto sobre ela. E eu exigi o que ela não podia me dar. Ela era a fonte do meu amor. E quando ela não estava bem para me amar. Eu ficava aborrecido. Mas isso acabou. Ela não é mais a fonte do meu amor. O meu amor é ele. E o dia que ela está de TPM. De não sei o que mais. Essas cigas todas de mulher. Que ela não está querendo me amar. Mesmo assim eu a amo. Está ali o meu filho. Ele não gosta muito de abraço. E dessas coisas. Só gosta de abraço da esposa dele. Minha não gosta não. Mas eu não estou nem aí que ele não goste. Está ali a minha nora. Todos os dias eu abraço eles. Fala assim. Beija papai. Ela fala assim. Minha nora. E meu Deus. E meu Deus. E meu Deus. Mas por que? É a fonte do amor. E as vezes eu fico olhando para ela. E fico olhando para eles assim. Sem falar nada para eles. E falo assim. Quanto eu amo eles. Quanto eu o amo. Por que? Porque eu encontrei o meu lugar no amor. Eu descobri que cristianismo é isso. Sempre foi amor. Nunca foi uma religião. Sempre foi amor. Quantas vezes eu lutei para ser santo e não consegui. Quantas vezes eu lutei para fazer algo. Na virada de ano eu falava assim. Não vou fazer mais isso. E aquele ano é o que eu mais fazia. Mas depois que eu. Me apaixonei por Jesus. Isso acabou. Acabou essa guerra. O amor dele é poderoso. Foi por isso que Jesus disse. Aquele que tem os meus mandamentos. E os guarda. Esse é o que me ama. Sabe o que Jesus está dizendo? A única forma de viver os meus mandamentos. É me amando. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Pare de lutar para ser santo. Ama Jesus. Quantas vezes eu jejuei. Falei assim. Quero ser santo. E jejuava. Não adiantava nada. Eu estava jejuando errado. Hoje eu oro para amar. Hoje eu jejuo para amar. Porque no amor. Tudo vem a reboque. A santidade vem a reboque. Irmãos. Eu estou vivendo a obediência. Porque eu amo. Eu estou vivendo em santidade. Porque amo. Eu achava impossível. O homem ficar sem pecar um mês. Dois meses. Três meses. No amor de Deus. Eu descobri. Que o homem pode ficar sem pecar. Que ele vai chegar a um nível. Vai atingir um nível. Que não vai mais pecar. Aquele nível. Que Enoque chegou. E Enoque jamais não era. E Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Porque alcançara testemunho. Testemunho de agradar a Deus. Esse é o alvo da minha vida. Agora que eu encontrei. Agora que eu provei. Eu vou me aprofundar. Aleluia. Eu descobri. Que não é uma questão de pregar. Quantas vezes eu argumentei na igreja. Eu falei. Falei argumentos fortes. Mas não mudou ninguém. Não é uma questão de pregar. De argumentar. Teologia. É uma questão de. Transferir amor. Só isso. Eu estudava. Enchei a minha cabeça. De tratados e tratados. Quantas vezes eu preguei. E a mensagem que eu preguei. Não tocou ninguém. Não mudou ninguém. Porque Deus não me chamou para pregar. Deus me chamou para transferir. E sabe o que é transferência? Transferir o que você tem. Ninguém pode transferir o que não tem. Sabe por quê? Oh. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória. A palavra que está escrita aqui. Ela tem. Que sair daqui. E se transformar a vida aqui. Na minha carne. Porque a palavra se fez carne. E por que que a palavra foi poderosa? Porque ela se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a glória. Do unigênito de Deus. O processo é o mesmo. A palavra sai daqui. E entra aqui. E se torna a vida aqui. A palavra encarna em mim. O poder da palavra está lá encarnar em mim. E ela ser verdade aqui. Porque se a letra não sair daqui. E for verdade aqui. Só for aqui. Só for teologia. Só for vão palavras. Ela não funciona. Ela só funciona quando ela entra aqui. E se torna verdade aqui. Ela se encarna em mim. A palavra encarnada em mim. Então ela se torna verdade. Quando eu abro a boca. E falo sobre a palavra. Eu sei que isso vai parecer loucura para muita gente. É loucura porque você não provou ainda. Eu ando nessas loucuras há muito tempo. E esses dias eu fui ver um cara pregar. Um americano. Eu falei. Ué. Esse cara está me copiando. Coisa que eu nem preguei ainda aqui. Coisa que estava guardado. Estava anotado. Que Deus falou comigo. Eu falei. Esse cara me copiou. Orgulhoso né. Um americano. Famoso e me copiando. Falei brincando. Mas o mesmo Espírito que falou com ele. Porque olha só. No mundo inteiro. Deus está levantando homens e mulheres. Que vão andar em amor. Que vão andar em paixão. Que vão tocar outras vidas. No mundo inteiro. Deus está levantando. E olha o que eu vou falar para vocês. Eu estou indo lá para a Europa. E eu vou fazer um barulho tão forte de amor. Que vocês vão ouvir aqui. Eu vou fazer um barulho tão forte. Olha só. Eu não quero que isso saia com um tom de arrogância. Mas Deus vem me preparando há anos. Para causar o impacto na Europa. Deus vem me preparando há anos. Para isso. Deus vem me lapidando. Me preparando. Olha o que eu vou falar para você. Todos os erros que eu cometi. Todas as falhas. Foi preparação de Deus. Nada estava contra mim. Tudo estava ao meu favor. Foi tudo o tratamento de Deus. Me fortalecendo. Me preparando. Me colocando de pé. Com entendimento aberto. Em santidade. Para causar um impacto. Vocês vão escutar daqui. Eu estou vendo até vocês falando assim. Aquele doido que está lá na Europa. Ele já foi meu pastor. Ele é meu pastor. É ele. Aí as pessoas vão olhar para você. Não. É assim. Esse doido aqui. Que está ganhando um monte de gente na Europa. Esse doido. É. Abra a sua Bíblia. Pegar uma mensagem simplesinha. E rápida. Marcos capítulo 4. Versículo 35. A Débora nem sabia. Mas pela manhã eu preguei o texto que ela leu aqui no início. Jeremias 29. É. E hoje não tem nem live. Então ela nem sabia que eu tinha pregado isso. Aleluia. Eu sinto o amor dele aqui. Eu invoco a tua presença Senhor. Tu és Deus. Tu és o meu Pai querido. A quem eu amo. Fala para os teus amados Senhor. Fala para aqueles que vieram aqui sem direção. Aflitos. Angustiados. Que saiam daqui essa noite com direção. Que ouçam a voz do Pai. Marcos capítulo 4. Versículo 35. E naquele dia sendo já tarde. Disse-lhes. Passemos para o outro lado. E eles deixando a multidão. O levaram consigo. E assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco. De maneira. Que o barco já se enchia. E ele estava na polpa. Dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no. Dizendo-lhe. Mestre. Não se te dê que pereçamos. O Senhor não liga. A gente vai morrer. E ele despertando. Repreendeu o vento. E disse ao mar. Cala-te. Aqueta-te. E o vento se aquentou. E houve grande bonança. E disse-lhes. Por que sois tão tímidos? Ainda. Não tem desfé? Tudo que vocês já viram. Tudo que eu falei para vocês. Vocês ainda não desenvolveram a fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros. Pedro, João, Judas. Quem é este? Quem é ele? Quem é este? Que até o vento. E o mar. E obedecem. Quem é ele? Imagina o discípulo perguntando para o outro. Judas perguntando para Pedro. Para Mateus. Quem é ele? Quem é ele? O que é isso? O vento escuta ele. O mar. Obedece a ele. Quando estão entendendo. Diga glória a Deus. Olhe para mim. A gente precisa entender uma coisa. Deixa o versículo. De número. 35 para mim na tela. A gente precisa entender. Uma coisa. Que a vida é feita de fases. A vida é feita de quê? Olha. Olha. Há bastante tempo atrás. Eu era criança. Aí depois. Veio a fase da adolescência. Depois veio a fase da. Da juventude. E hoje eu já estou na fase da maturidade. Você reparou? E o meu corpo foi passando por essas fases. Ficando pequeno. E fui adolescente. Aí cresceu o cabelo debaixo do braço. Aí cresceu o cabelo aqui. Cresceu o cabelo no ouvido. Coisa horrível, irmão. Cresceu o cabelo no ouvido. Vocês que são novinhos aqui. Vinte e pouco. Não tem cabelo no ouvido. Você vai ficando velho. Cabelo não. Fica aquele cabelo assim, ó. Você tem que cortar. Senão fica aqui, ó. Mas isso são fases. Fases que a gente passa. Ó. E cada fase é um sentimento. Que passa pelo meu coração. Nosso coração. Quando eu era criança tinha um sentimento. Quando eu fui para a adolescência tinha um sentimento. Quando eu fui para a juventude tinha um sentimento. Hoje eu tenho outro. Amém? Toda a vida do ser humano. Ela é constituída de fases. Repita comigo. A vida do ser humano. É constituída de fases. E a gente precisa entender isso. E sabe o que acontece? Quando a gente não passa por essas fases. A gente não passa por essas fases. É porque está com algum problema. Ou adoeceu. Ou tem algum problema genético. Ou tem alguma doença psicológica. A pessoa cresceu. Mas continuou criança. Com a mente de criança. O tamanho. O corpo aumentou de tamanho. Mas a mente continuou de criança. Aí a gente olha. O que foi? Não. É especial. Ele tem a mente de criança. De cinco anos. Ele já tem cinquenta. Mas a mente é de cinco anos. Aí ele fica olhando para você. É. Aí o grandão disse. Quanto ano. O americano de Caim. Brrr. Brrr. E aí precisa de cuidados. Por quê? Porque fases foram interrompidas. Porque a vida foi feita de fases. É feita de fases. E a gente vai vivendo de fases. A gente passa por fases. E as fases da vida. Nos trazem aprendizado. Todas as fases da vida. Produzem aprendizado. Quando alguém é poupado. De aprender. Quando alguém. É protegido da dor. E não passa pela fase da dor. Essa pessoa. Se torna uma pessoa descontrolada. Agora mesmo. Saiu uma reportagem. De uma. Filha que matou os pais. Ela planejou a morte dos pais. E matou os pais. Isso é um absurdo. O que aconteceu com essa menina. Ela pulou fases. Porque ninguém saudável. Ninguém normal. Vai passar pela cabeça. De matar os pais. Ninguém normal vai fazer isso. Por que? Essa pessoa pulou fases. Ela não passou por fases. Que deveria passar. Então todos nós passamos por fases. A gente passa por fases. Tem fases de dor. Tem fases de alegria. Tem fases de festa. Tem fases de choro. Mas todas essas fases. Elas são importantes. E a gente precisa. Saber passar por elas. E aprender com elas. Amém? Olha para o seu irmão. Fala. Todas as fases na sua vida. São importantes. Olha só. Olha o que Jesus fala para eles. Passemos para o outro lado. Jesus disse. Olha. É outra fase. Aqui desse lado. Já terminou. Agora. A gente tem que ir para lá. A gente tem que ir para o outro lado. Chegou o tempo da gente ir para o outro lado. Vocês aprenderam muita coisa aqui. Mas agora. A gente vai aprender mais coisas do outro lado. Então Jesus fala para eles. Passemos. E o texto. Se você ler o texto no original. É uma ordem imperativa. Não tem opção. Jesus disse assim. Passe se quiser. Passe se você tiver com vontade de passar. Passe se você tiver afim. Não. Passemos. É imperativo. A gente tem que passar. O nosso lugar não é mais desse lado. É do outro lado. É imperativo. Mas apesar da ordem ser imperativa. Jesus não força ninguém a passar. Ele não tira um 38 assim. Debaixo. Vamos embora. Todo mundo. Entra agora. Entra agora. Perdeu. Jesus não faz isso. Ele não pega uma faca. E bota no pescoço de Pedro. E fala. Entra agora. Ele não faz isso. Apesar da ordem ser imperativa. A gente tem que ir para o outro lado. Ele não força ninguém. Você vai se quiser. Apesar da ordem ser imperativa. Não tem escolha. Ou você passa ou passa. Não se confunda. É imperativo. Ordem é imperativa. Com forçar. Ele não põe faca no pescoço de ninguém. Ele não põe fuzil na cara de ninguém. Ele só dá uma ordem. Passemos. Mas você passa se quiser. A decisão é tua. Você passa se quiser. E olhe para mim. Passar. É um verbo de ação. Do infinitivo. Tem que passar. Agora olhe para mim. O ser humano. Nós ser humano. Fomos criados para o novo. Se a gente fica muito numa fase. A gente fica entediado. Se a gente fica muito tempo numa fase. A gente fica infeliz. Se a gente fica muito tempo numa fase. A gente fica deprimido. A gente fica angustiado. Por quê? O ser humano. Foi criado para coisas novas. Ele foi criado para a fase. E esse de passar por fase. Está na nossa genética. Ser criança é bom. Mas se passar muito tempo sendo criança. É ruim. Ser jovem é bom. Mas se você passar muito tempo sendo jovem. É ruim. Porque o ser humano foi criado para passar fases. Para provar o novo. Por isso Jesus fala. Está na hora de passar. Está na hora de crescer. Está na hora de ser melhor. Está na hora de ser mais forte. Todos nós temos a fase de ser fraco. De se magoar com facilidade. De chorar. Mas essa fase passa. E aí a gente cresce. Isso torna forte. Olha. Todos nós aqui. Todos nós. Sem exceção. Tem a fase de fazer besteira. Tem a fase de fazer loucura. Tem a fase de pecar. Tem a fase de fazer um monte de coisa errada. Mas essa fase passa. E a gente amadurece. E aí começa a andar em santidade. Começa a fazer o que é certo. E é a ordem de Jesus. Passemos. Olha para o seu irmão. Fala para ele. Essa noite tem uma ordem para você. Jesus está te convidando. Vamos passar. Fala para ele. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Tem uma ordem. Passa daí. Passa. Vence isso. Ultrapassa esse obstáculo. Vence essa fraqueza. Vence essa angústia. Vence esse passado. Passa isso. Agora. Se passar. É tão bom. Se passar. É importante. Por que que tem gente que não quer passar? Já reparou? Tem gente que já está velho. E fica vivendo de coisas que aconteceu no passado. E você vai conversar com a pessoa. E a pessoa está. Mas quantos anos aconteceu isso? Quando eu era pequeno. A pessoa tem 60. Ai. Quando eu era pequeno. Eu sofri muito. Não passou ainda. Está lá atrás no passado. A pessoa está vivendo o que aconteceu 50 anos atrás. Vivendo hoje. Já passou. Mas ela não passou. Ela ficou presa lá atrás. Está vivendo do velho. Está vivendo do antigo. Está vivendo da dor passada. Uma vez eu perguntei para a pessoa. Meu querido. Por que você bebe tanto assim? Porque há 46 anos atrás. Eu sofri isso. É gente que não quer passar. É gente que quer viver de ferida passada. É gente que quer viver de erro passado. É gente que quer viver de coisas passadas. Uma vez viu uma pessoa. Não me disseram que o Senhor já fez isso aqui. Eu falei. Só falaram isso? Senta aí que eu vou te contar tudo. Aí eu falei. Eu fiz mais isso. Anota aí. Anota aí. Eu fiz mais isso. 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 Aí o cara falou. Para! Mas eu falei para ele. Mas não faço mais. É passado. Passou a fase. Hoje eu ando com Deus. Hoje eu vivo com Deus. Hoje eu ando em santidade. Quando vocês estão entendendo. Levante a mão. Estou sentindo a mansão aqui. Estou sentindo Deus falando com pessoas aqui. Passa irmão. Larga esse passado. Não pastor. Mas me magoaram lá atrás. Foi lá atrás. Hoje Deus colocou gente do teu lado para te amar. Foi lá atrás irmão. Passar. Fala de coisas novas. Passar. Fala de viver vida nova. Passar. Fala de experimentar o novo. Passar é bom. Mas tem gente que não passa. Fica preso na roleta. Olha para você irmão. Fala para ele. Você está preso na roleta? Fala para ele assim. Jesus já pagou o preço irmão. Pode passar. Fala para ele. Jesus já pagou o preço da cruz do Calvário. Pode passar. Passa da roleta irmão. Você está sem dinheiro. Mas passa. Porque Jesus já pagou. Passa. Passa logo. Levante a mão. Sinta essa unção. Sinta essa unção que está aqui. Agora se passar é tão bom. Porque gente insiste em viver. É horrível. A pessoa vive com os fantasmas. Aí você olha para ele e fala. Ele sabe do meu passado. Ele disse. Ele não sabe nada. Ele já olhou. Mas é o fantasma que carrega a pessoa. Não. O Luiz Carlos olhou para mim. Eu acho que ele sabe. Que há 10 anos atrás eu pequei. Ele sabe. Ele sabe. Ele me olhou. O Luiz Carlos não sabe nada. Ele sabe. Ele fica vivendo dos fantasmas. Porque fulano me olha assim. Ninguém está olhando nada. É o fantasma. Porque é você que está preso no passado. Não é os outros. Passar é bom. Você vive coisas novas. E tempo novo. Mas tem gente que não quer passar. Tem gente que quer ficar preso no passado. Quer se sentir vítima. Quer que os outros tenham pena. É. Tem gente que é doentia. Eu já contei essa história para vocês aqui. Era um casal que tinha aqui. De senhores já. Ele tinha casa de 80. E ela estava próxima. E os dois brigavam. Os dois velhinhos. Eu falei. Meu Deus. Que velhinho briga. Aí chamei ele lá dentro. O que houve irmão? Aí a irmã falou. É ele pastor. Eu tive vontade de comer abacate. E ele não me deu. Aí eu falei. Irmão. O irmão com essa idade. Sua esposa teve vontade de comer abacate. Pastor. Há 50 anos atrás. Há 50 anos. Essa mulher lembra. E ela falou para mim. Eu pensei que tinha sido ontem. E ela ainda chorava. Pelo abacate. Que ele não quis dar. Há 50 anos atrás. Ela falou para mim. Como se fosse ontem. E ela estava magoada. Por causa do abacate. Há 5 anos atrás. Irmão. Quantos abacates já deu? Quantos abacates ela já comeu? Ah. Se fosse eu. Ia lá. Pegava mil reais. Comprava tudo de abacate. Chegava em casa. Come. 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 Eu vou curar ela. Comprava um caminhão fechado de abacate. Fala. É aqui. Vem. E falava para você. Amassava. Enchia uma banheira. Uma piscina de abacate. Jogava ela dentro. Passar é tão bom. Mas por que tem gente que não quer passar? Porque, olha só. Jesus disse passemos. E esse passar. Deixa a responsabilidade sobre a gente. Passar. A palavra passar fala de passada. Eu vou ter que passar. Eu vou ter que andar. Jesus não fala assim. É. Carreguemos. Ele fala passemos. Passar. Fala que eu vou ter que usar minhas pernas. Eu vou ter que caminhar. Eu vou ter que esquecer. Eu vou ter que deixar para trás. Eu vou ter que perdoar. Eu vou ter que deixar os erros para trás. Eu vou ter que deixar as feridas para trás. E caminhar para frente e dizer. É o novo. Eu vou para o novo. Eu quero o novo. Eu quero viver o melhor de Deus. Passar é bom. Por que muita gente não quer? Porque vai ter que caminhar. e às vezes pessoas na igreja, casais que eu vejo com problema, a pessoa coloca a culpa no pastor. Foi o pastor que não aconselhou. Foi o pastor que não falou. É. E conta para outro. Não. Meu marido estava com problema. O pastor não foi lá falar com ele. Joga a responsabilidade do pastor. É a responsabilidade sua. Mas a pessoa não chega a ver que o problema está com ele e com ela. A pessoa está sabotando a sua vida. Sabotando o seu casamento. Sabotando a sua história. E o culpado é o pastor. É você que está sabotando a sua história. Não sou eu. É você. Por que não passou? Tem gente que... Falar que passar é bom. Algo novo é bom. Viver vida nova é boa. É. Mas tem gente que não passa. Sabe por quê? Que não quer ter o trabalho de... Sabe de andar. Está ali a minha mãe. Ela é testemunha. Do que nós já passamos. Do que nós já sofremos. Do ambiente que eu fui criado. Um dia ela... Ela veio conversar comigo. Filho. Mas... Depois que a gente se converteu. Ela se converteu. Ela veio conversar. Mas eu nunca entendi que era culpa dela. E nem do meu pai. Eles também eram vítimas. Ela também sofreu. Irmão. A minha mãe não conheceu o pai dela. Eu não conheci meu avô. Às vezes eu pergunto para ela. Sabe o que ela falou para mim? Eu tenho uma leve assim. Eu lembro... Não lembro nem da imagem dele. A gente não sabe onde ele está. Ela não sabe. Eu já conheci a minha avó. A mãe dela. Casado com outro homem. Eu não sei quem é o meu avô. Imagina. Para mim isso já é importante. E ela? Que nunca falou com o pai dela. Que nunca conversou. Que não sabe quem é. E eu decidi. É passado. Mas eu decidi caminhar. Porque senão eu ia passar tudo para ele. Eu ia passar magura para ele. Eu ia passar tristeza para ele. Eu ia passar tudo para ele. Mas eu decidi deixar para trás. Olha só. Quer saber de mim? Pergunta para minha filha. Nora ali. Que eu chamo ela de filha. Pergunta se eu sou amargurado. Pergunta se eu estou triste. Pergunta se eu sou amargurado. É claro que eu sou sanguíneo. Eu sou sanguíneo. Sou um cara sanguíneo. Às vezes eu olho aqui. Quando é coisa de Deus. Quando é coisa séria. Mas isso é raro. Mas pergunta como é que eu sou em casa. Eu sou beijador. Eu sou abraçador. Não tem amargura no meu coração. Eu não acordo amargo. Eu não sou amargo. Porque é passar gente. É passar. É passar. A gente tem que passar. E passar fala. Eu vou ter que tomar atitude. Eu vou ter que caminhar. Eu vou ter que deixar coisas para trás. Eu vou ter que deixar ressentimento para trás. Eu vou ter que deixar dor para trás. Passa. Caminha. Toma a decisão. Passa. Agora quando Jesus me convida a passar. Ele está dizendo. Olha só. Você vai ter que passar aqui. Para o outro lado. Ele determinou. Você vai ter que percorrer esse caminho. E para mim percorrer esse caminho. Eu vou ter que enfrentar a geografia desse caminho. Olha para mim. Jesus não dá mole para ninguém. Porque ele poderia ter me colocado nas costas. E falado. Vamos embora. Vamos embora. Deixa comigo. Deixa comigo. Aí nas costas dele. Ele sobe o morro. Ele desce o morro. Ele enfrenta os ventos. Ele enfrenta. Não. Ele fala assim. Eu vou contigo. Mas quem passa é você. Aí eu vou ter que percorrer. Sabe? Ó. O morro. Vou ter que subir. Vou ter que descer o morro. Se tiver vento. Eu vou ter que enfrentar. Se tiver luta. Eu vou ter que enfrentar. Se tiver enfermidade. Eu vou ter que enfrentar. Se tiver problema. Eu vou ter que enfrentar. Para chegar do outro lado. Mas eu. Tenho que me colocar no enfrentamento. Olha o que eu vou falar para vocês. Eu tenho medo de um evangelho. Um evangelho que você não corre perigo. Um evangelho seguro. Eu tenho medo desse evangelho. Que isso pastor? Porque evangelho é sempre correr perigo. Esse evangelho confortável. Que você não corre perigo. Que você não precisa botar o pé na água. Para o mar se abrir. Que você não precisa deixar a sua parentela. Para ir para uma terra. Que Deus vai te mostrar. Esse evangelho. Eu tenho medo disso. Evangelho é sempre correr perigo. Como assim? Eu estou indo para a Europa gente. Eu não sei. Eu sou para morar onde. Não sei. Mas o senhor tem dinheiro? Não. Mas isso é extremamente confortável para mim. Porque eu não tenho nada. Eu dependo dele. Ele me trouxe até aqui. E vai me levar até lá. E vai me levar até lá. A água. Esse é o evangelho. O evangelho da frente de batalha. O evangelho que eu tenho que enfrentar os ventos. Que eu tenho que entrar nas tempestades. Esse é o evangelho. Sabe por quê? Quando eu não estou no enfrentamento. Da batalha. Eu enfrento lutas que eu não posso vencer. Sabe qual era o lugar de Davi? O lugar de Davi era na guerra. Onde ele estava? No palácio. Aí apareceu o Betsebo. Ele caiu com ela. Sabe por quê? O lugar dele era na frente de batalha. Correndo perigo. Aí ele estava em casa. Olhou para a mulher. Enfrentou uma batalha. Que ele não estava preparado para vencer. Agora eu garanto. Se ele está na guerra. Ele estava matando inimigos. Se ele está na guerra. Ele estava vencendo. Mas aí. Ele sai da frente da batalha. E vai para casa. E ele não estava preparado para derrotar uma mulher. Era para ele estar na frente da batalha. Então eu tenho medo desse. Olha. Eu tenho medo desse evangelho. que você não está enfrentando. Que você não está no meio do vento. Que você não está de peito aberto. Quando você não está na frente da batalha. Você vai enfrentar batalhas que você não está preparado para enfrentar. Ficou tenso de repente aqui, né? Olha para você irmão. Dá um sorriso só para quebrar a tensão. Então, quando Deus nos chama, Jesus nos chama para passar. Ele já sabia que ia ter vento contrário. Ele já sabia que o vento ia assoprar. Ele já sabia que ia ter esse problema. Ele sabia que você ia passar por essa enfermidade. Ele sabia que você ia ficar duro. Ele sabia que essa dívida viria. Ele sabia. Esse vento te pegou de surpresa. Não ele. Vocês não gostaram disso, né? Mas olha para o seu irmão e fala. Esse vento aí, esse problema pegou você de surpresa. Não Deus. Palavra a Ele. Palavra a Ele. Podia ser tudo bem, né? É isso que a gente pensa, não é? Ei pessoal, não é isso que a gente pensa? Jesus mandou. Foi Jesus que falou. Jesus que falou que eu vou vencer. Jesus que falou comigo. Usou o pastor Marcio. Usou o pastor Marquinho. Usou o pastor Luiz. Falou comigo. Aí quando a gente chega no meio do vento. O vento é contrário. Mas Jesus que mandou eu passar, gente. Eu pensei que seria assim. Glória a Deus. Aleluia. Participou. Aleluia. Ô glória. E aí irmão, estou passando tranquilo. Uma mão com açúcar. Aí quando eu tenho que jejuar. Aí quando eu tenho que acordar de madrugada. Aí quando eu tenho que buscar a Deus. Aí quando o vento sopra. Aí quando o inimigo se levanta. Aí quando as coisas vêm tudo contrário. Mas antes eu vou falar uma coisa para você. Esse enfrentamento. Por quê? Olha para mim. Quem é que domina os ventos? É quem que domina os ventos? Quem é que domina o mar? Quem é irmão? Então se o vento levantou e o mar levantou. Quem foi que permitiu? Olha só. Os ventos. E os enfrentamentos. De percorrer. O caminho. É de Deus. Porque é nesses ventos. E nesses enfrentamentos. Que eu vou ter experiência. E o reino de Deus se construiu de experiência. A Bíblia diz assim. Provar de e ver de que o Senhor é bom. Só conhece a Deus quem prova. Você pode encher a tua cabeça de teologia. Ler livros e livros. E ler e ler e saber tudo. Chegar aqui. Falar grego. Hebraico. Mas se você não tiver experiência. Não adianta nada. Vai ser vazio. Não pastor. Porque eu estudei na faculdade. Eu sei hebraico. Eu sei grego. Aí todo mundo vai ficar impressionado com o teu grego. Com a tua teologia. Mas vai ser vazia. Porque não tem experiência. E a Bíblia diz. Quem quer saber quem é Deus. Tem que provar. É provando o que sabe. Então olha só. Quando você percorre o caminho. Para passar para o outro lado. Para a fase que Deus tem. E a Bíblia ressalta isso várias vezes. A Bíblia diz. Que o justo é como a luz da aurora. Vai brilhando. Brilhando. Até ser dia perfeito. É uma fase hoje. É uma fase amanhã. E a gente recebe vitória hoje. E tem uma outra manhã. A gente recebe vitória. E vai caminhando. E vai ficando forte. E vai se fortalecendo. Aleluia. Até se tornar o varão perfeito. Pronto para toda a obra. É assim que a gente vai. E nessas passagens de fase. Tem os enfrentamentos dos ventos. É uma enfermidade que surge de repente. É um diagnóstico que a gente não espera. É uma crise financeira. É uma crise no casamento. Se você perguntar para a minha esposa assim. Você já teve vontade de separar dele? Ela vai falar não. Matar sim. Vontade de matar ele várias vezes. Vai separar não. É nessa passagem. Nesses enfrentamentos do vento. Que Deus levanta os seus gigantes. Quando estão entendendo. Diga glória a Deus. Que bom que você ficou com a gente até o final. Eu tenho certeza que Deus falou forte ao seu coração. E eu preciso orar junto com você e por você. Permita-me orar. Senhor nosso Deus. Nós te pedimos. Por essa pessoa que nos assiste. Que está conosco. Que ouviu a tua palavra. Que foi tocado pela tua palavra. Que foi tocado pela tua unção. Que foi tocado pela tua presença. Que o Senhor possa estar abençoando essa pessoa. A sua família. Ó Deus. Ó Pai. Pelejando pelas suas causas. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você desejar estar conosco. Na nossa igreja. Os nossos cultos são. Terça-feira pela manhã. Terça-feira à noite. Quinta-feira à noite. Domingo pela manhã. E domingo à noite. Será uma honra ter você aqui com a gente. Na família do Calvário. Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça. Que a gente tenha um encontro. Nesse canal. E nesse mesmo horário. Tá bom? Nesse mesmo dia. Nesse mesmo canal. E nesse mesmo horário. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo programa. Profeta. Deus quer te levantar como profeta. Mas não é para massagear a lepra. De ninguém. É para ser profeta. E dizer para o irmão. Irmão, eu te amo. Mas está errado. Amos a dificuldade. Se arrependa. Levanta a mão para Deus. E peça ao Senhor. Eu arrumei. Mas tem misericórdia, meu Pai. Eu pequei. Me abençoa. Que conta até quando o Senhor está no teu quarto. E faz os teus planos. O Deus desse homem. Fala para ele. O negócio é seu. Deus vai te abençoar. Tá? Através da sua vida. Muitas pessoas virão. Receba a cura, meu irmão. Diga. Em nome de Jesus. Amém. Agora! 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 Muitas pessoas virão. Muitas pessoas virão. Muitas pessoas virão. Muitas pessoas virão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto